Olá pessoal, hoje vamos explorar a origem de uma personagem intrigante, de WandaVision e Agatha desde sempre, a senhorita Hart, também conhecida como Sharon Davis, vamos descobrir quem é ela e a história dos quadrinhos e o que ela se encaixa na série. Repare-se para a jornada pelo multiverso das Marvels. Sharon Davis, o senhor Hart, é uma personagem da Marvel que aparece em WandaVision e Agatha desde sempre, ela é apresentada como a nova vizinha da Wanda e Vision. Na série, ela é uma das figuras de autoridade da cidade de Westview, supervisionando as interações e os ambientes de Wanda. Nos quadrinhos, ou HQs, nos quadrinhos, Sharon Davis tem suas raízes em histórias de super-heróis e grupos como os fundadores de Xin Zhao, ela foi introduzida como uma super-heroína. com habilidades super-heróica, que a torna uma figura forte e decidida. Habilidades e poderes Embora não tenha super-poderes como muitos heróis da Marvel, Sharon é um personagem inteligente e perspicaz, frequentemente usando sua capacidade de liderança e estratégia. Interações com outros personagens Teve interações lutáveis com heróis como Capitão Marvel e o próprio Capitão América. Transição para WandaVision A transição de Sharon dos quadrinhos para WandaVision traz novas dimensões para sua personalidade. Ela é retratada de forma diferente, misturando o humor e a autoridade. O tom da série O tom da série WandaVision mistura comédia, drama e elementos do mistério. Isso reflete as interações de Sharon com os personagens principais. Teorias significativas Teoria dos fãs Os fãs tem várias teorias sobre o papel de Sharon na série. Alguns criticam que ela pode ter uma conexão mais profunda com os eventos do multiverso. Em contraste do multiverso Com a introdução do multiverso no MCU, muitos personagens estão sendo reimaginados. Sharon pode ser uma chave para futuras histórias. Impactos da série A presença de Sharon contribui para o desenvolvimento de Wanda e sua luta interna refletindo temas de amizades e confianças. Possibilidades de desenvolvimento O que vem a seguir para Sharon pode aparecer em futuras produções do MCU Vamos explorar Algumas possibilidades Com a expansão do MCU Podemos fechar ou interagir com outros heróis e vilões Protecionalizando suas histórias E como vemos Ela é uma das bruxas principais Para entrar no caminho Em Agatha desde sempre E... Ela... Foi a... A primeira a beber o ovo... O... O... Ovinho É... Esqueceu de pegar o cabelo dela E ela morreu Será que ela morreu mesmo? Eu fiz um vídeo com uma teoria de ontem Que... A Sharon não morreu Se acaba nesse vídeo Vamos lá assistir Hoje exploramos a origem E o papel de Sharon Hards em WandaVision E Agatha desde sempre Sua evolução De uma sempre vizinha A uma figura importante Na narrativa É fascinante Qual sua Teoria sobre a personagem? Você acha que ela Teria um papel maior? No MCU? Deixe suas opiniões Nos comentários Não se esqueça de curtir Se inscrever no canal E ativar o sininho Para mais conteúdos Sobre o universo Marvel Até a próxima Tchau